Chove O brilho dos teus olhos ilumina a água E tudo o que meu olho olha A tristeza vai embora A bruta chama da paixão se sutiliza Sente agora que a chama ama O amor que é fogo se eterniza A brisa na alma é calma Peço agora que a chuva se vá Não se demore, volte e se repita Algo sempre se perde no halo da chuva fina Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar